O Programa Nacional de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Brasil já movimentou 25 bilhões de reais neste ano. Quem comenta esse tema pra gente é Ricardo Caldas. Bom dia, bom dia a todos. O nosso tema de hoje é o PRONAMP, que é o Programa Nacional de Apoio à Micro e Pequena Empresa. E pra demonstrar a importância desse programa, nós trouxemos alguns números pra você, telespectador. Vamos a eles? Então, o que nós observamos? Esse programa, que é um programa de financiamento, em 2021, ele já emprestou, até o momento, 25 bilhões de reais para cerca de 320 mil empresas. O que dá uma média de 78 mil reais, em média, por empresa apoiada pelo programa. No ano passado, aí é comparando o ano todo, não dá pra fazer a comparação em função da diferença de tempo, o PRONAMP emprestou 37 bilhões de reais para cerca de 468 mil empresas, também gerando uma média de empréstimos na base de 78 mil reais por empresa. Falar sobre a micro e pequena empresa é fácil e importante, porque elas são responsáveis por cerca de dois terços dos empregos gerados no Brasil. Então, quando a economia está indo bem, a micro e empresa vai bem. Quando a economia não está indo tão bem, a micro e empresa tem que se adaptar também a essa nova realidade. Mas, de qualquer forma, 2020 foi um ano onde 10 milhões de empreendimentos foram perdidos, mas, em compensação, 2021 está recuperando esse tempo perdido. E agora, apenas em um quadrimestre, temos um recorde de criação de empresas de 1,4 milhão de empresas criadas, contra 400 mil fechadas, gerando um saldo líquido de um milhão de novas empresas. Essa é uma demonstração de empreendedorismo e cabe lembrar que o Brasil é considerado como um grande país empreendedor e cerca de 60% dos negócios ou empreendimentos criados são negócios criados por oportunidade, ou seja, que alguém vislumbrou um segmento ou nicho, contra 40% que são empreendimentos por necessidade, de alguém que viu a necessidade de ir à rua e colocar o seu produto à venda. Essa é a informação que nós tínhamos para hoje. Continue conosco e tenha um ótimo dia.